Olha, eu não sei o que é pior, se eles acham que enganam a gente ou se a gente finge que é enganado. Oi, eu sou a Raquel e sejam bem-vindos ao canal Enganado. Eu acho que estão querendo passar a perna em você, em mim e em todo mundo que tem algum tipo de vontade de comprar um iPhone. Essa semana a gente teve um anúncio dos novos iPhones, né, da linha 12, porque realmente a gente precisa todo ano de super novidades que a Apple vem e traga nos últimos anos dos seus celulares. Enfim, de qualquer forma, a gente teve novos anúncios aí do iPhone 12, tratando várias features novas, né, com câmera melhor, principalmente as fotos noturnas, que foi sempre um problema da Apple, né, dos celulares de iPhone. Mas não é sobre as novas features, não é sobre a potência, sobre o tamanho, sobre as cores, né, nada disso que eu quero falar sobre o novo iPhone. Eu quero falar sobre os rumores que se confirmaram dos novos iPhones, de que que não vão vir com fone de ouvido e com o carregador. Ele vai vir sim com o cabo para carregar o seu celular, entretanto, porém, todavia, contudo, meu amor, se você quer carregar o seu celular na parede, bom, não vai rolar. Isso é um absurdo, eu estou indignada e eu me sinto uma retardada por ainda comprar produtos da Apple, porque eu realmente, eu gosto muito, o problema deles é esse, né, eu estou presa ao ecossistema, eu tenho relógio, eu tenho celular, eu tenho computadores da Apple, eu estou há muitos anos já nesse ecossistema, eu edito os vídeos aqui do canal no Final Cut, que é um programa de profissional da Apple para fazer a edição de vídeo, enfim. Então eu estou presa e eu gosto da plataforma mesmo, eu sou fã, nunca neguei. Mas desde que o Steve Jobs morreu, né, que foi o fundador e CEO da empresa, as coisas começaram a andar para trás no sentido de que eles estão muito gananciosos e nada mais, nada menos do que é essa nova novidade aí sobre o iPhone 12. E sabe qual é o mais bizarro? É que o motivo pelo qual eles estão falando que não vai vir o carregador de parede e o fone de ouvido, que inclusive vocês sabem, né, para quem não sabe, bom, desde a geração 10 do iPhone X, que é o meu iPhone, eles tiraram a entrada P2, que é a entrada de fone. Essa daqui, ó, que é uma entrada de Lightning, que você não consegue ouvir em música e carregar o seu celular ao mesmo tempo. É, você tem que comprar um adaptador ou comprar um carregador por aproximação. Ou seja, você tem que comprar e comprar e comprar. E eles estão falando que até 2030 eles querem ser uma empresa carbon free, ou seja, que é zero carbono, que é uma empresa limpa. E por conta disso, eles não estão incluindo nessa nova geração de iPhones o carregador de parede e o fone de ouvido. A justificativa é que esses produtos geram muito insumos para poderem ser feitos e muitas pessoas acabam não utilizando. E como a maioria das pessoas tem iPhone, eles vão poder usar as coisas, né, que já tem para poder esse novo iPhone. Hum, só que tem duas coisinhas que eles esqueceram de mencionar, não é mesmo? Primeiro que isso é uma mentira, dando deslavada. Porque, primeiro, essa nova geração de iPhones tem uma saída de USB-C, coisa que até então não temos no iPhone. Então, essa entrada aqui, esse cabo, esse aqui, inclusive, é um diferente porque eu comprei nos Estados Unidos, todos os meus iPhones são nos Estados Unidos, então as entradas são diferentes, tá, as tomadas lá nos Estados Unidos. Essa entrada aqui é USB-A, USB-A. O iPhone X e o iPhone 11 são entrada de Lightning, tá, com, como eu já falei, USB-A. E esse novo iPhone, ele é USB-C. A gente não tem ainda, agora, com o iPhone 12, vamos ter uma saída de USB-C. Ou seja, mesmo que eu tenha, como é o meu caso, esse negocinho aqui, ou até no computador para carregar, não vou conseguir. Por quê? Porque eu não tenho um adaptador. O meu computador, eu até tenho, tá, no meu caso, eu até tenho, no meu PC, é, o, a entrada de USB-C, então vou conseguir carregar. Mas, no meu Mac, que é de 2017, não tem. Então, o que eu vou ter que fazer? Se eu não tiver, eu vou ter que comprar um carregador. E esse carregador, ele vai vir embalado no quê? Um papel, em plástico, e vai gastar mais material para fazer essas embalagens. E, de qualquer forma, vai gastar material para fazer esse adaptador aqui também. Então, não entendi o argumento. E, segundo, tudo bem, tá, esse fone aqui, realmente, eu não uso, ele fica parado, ele fica jogado, tá, eu confesso. Porque eu tenho o AirPods. Se você não sabe o que é o AirPods, bom, ele tá até bonitinho aqui, ó, uma capinha. É isso aqui, o AirPods, né, a gente põe aqui assim, ó. Se você me seguisse lá no Instagram, você saberia que eu tenho o AirPods. Mas, tudo bem, eu, como eu tenho o AirPods, eu só uso ele. Ele é muito bom, eu não uso nenhum outro fone quando eu estou usando, editando vídeo, ou falando no WhatsApp, qualquer coisa nesse sentido. Realmente, eu estou sempre usando o meu AirPods. Ele só quer engadinho, gente, essa é a simples e real verdade. E, olha só, vai ser cara essa brincadeira. O valor desse novo cabo, desse adaptador, custa 19 dólares lá nos Estados Unidos. Chegando aqui no Brasil, vai ser pelo menos 190 reais. Porque se você hoje entrar no site da Apple, o dólar tá com versão, se você faz comprando o mesmo produto nos Estados Unidos e no site do Brasil, da Apple, o valor tá 10 vezes mais caro. Ou seja, eles estão contando como se o dólar estivesse a 10 reais. Então, assim, pelo menos vai sair a 200 reais, a 190 reais aí, esse cabo, esse, perdão, esse adaptadorzinho aqui específico para você carregar o seu novo iPhone 12. Então, assim, se você vai comprar o seu iPhone 12, que, sei lá, vai vir 10 mil reais, capaz, você vai ter que também incluir aí mais 190 reais para você poder comprar o seu adaptador para carregar a parede. Ou até o adaptador para você conectar no seu computador, né, caso você queira conectar no seu computador, se ele não estiver entrado ao USB-C. E também, se você não tiver fone nenhum, é, meu querido, você vai ter que gastar também o dinheiro para comprar um fone. Ou seja... Tá foda. Tá bem complicado. Assim, é surreal, gente. Eu nem... eu... 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 assim... Eu tô... é assim, eu não sei mais o que falar. Eu gosto muito do sistema deles e tal, mas, cara, é um absurdo. E o... sabe o que é um absurdo? É que a gente compra, tá? É, a gente compra. Eu não vou comprar, obviamente que não, até porque eu nunca comprei nenhum produto meu da Apple que foi comprado no Brasil, porque é um absurdo. É um absurdo isso daqui. Eu me recuso a pagar qualquer coisa aqui no Brasil de tecnologia. Se eu precisar muito, 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 é... eu acabo comprando, né, por causa de emergência, mas eu sempre viajo. Então, esse ano eu viajei, e nem ano que vem devo viajar, porque ainda tá rolando, né, pandemia. E é tão cedo a gente ter uma vacina. Então, vou te esperar. Vou esperar, porque meu celular tá ótimo, o iPhone X tá maravilhoso. Eu, particularmente, vocês sabem, eu sou influenciadora digital, eu faço muito, uso muito o meu celular pra tirar fotos. É, no Instagram, eu praticamente só uso o meu celular pro dia a dia pra tirar fotos. Todas, praticamente, as fotos que vocês veem lá no meu Instagram são com o iPhone X. Então, assim, a qualidade é muito boa. Então, por agora, realmente eu não preciso. Então, pra mim, tá churro de bola. Mas eu acho um absurdo, gente. É um absurdo que a gente tenha que pagar pra essas coisas extras. E, assim, não faz sentido nenhum. É uma empresa que tá cada vez mais gananciosa. É uma das empresas mais ricas do mundo. Então, né, se eles fossem, pelo menos, abaixar o preço do produto... Ok, mas não é nem isso, né. Eles nem tão abaixando o preço do produto. E é isso, galera. Foi só essa novidadezinha aí que eu achei que eu tinha que desabafar com vocês. Porque, realmente, eu achei um absurdo. É... É complicado. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, bom, deixa um like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tem os vídeos oficialmente, todas as quintas e domingos. Eu também trago os vídeos fora do percurso, né. Como vocês estão vendo por aí. Mas, se você não quer perder nenhum vídeo, bom, ativa o sininho. Ativa todos pra vocês ver todos os vídeos que passam por aqui pelo canal. Até o próximo vídeo. E não seja otário. Segura ao máximo. Não compra o iPhone. E é... É isso. Bom, tchau. Tchau, tchau.